O que pode ser dor no osso do meio do tórax? Dor no osso do meio do tórax pode ter como causa a costocondrite Trata-se de uma inflamação da cartilagem que une as costelas ao osso externo Que é o osso localizado no meio do peito O principal sintoma da costocondrite é a dor no externo O paciente geralmente diz que está com dor no peito Dor no osso do peito, dor no meio do peito, dor no centro do tórax Ou ainda dor entre os seios, no caso das mulheres A pessoa com costocondrite sente dor durante a palpação da área Em que a cartilagem se liga ao osso externo no meio do tórax A dor é aguda e se torna mais intensa quando a pessoa respira fundo ou tosse A respiração ofegante e o repouso geralmente aliviam a dor no peito A dor torácica da costocondrite pode irradiar do meio do peito para as costas ou para o abdômen Podendo ser confundida com a dor de um infarto A costocondrite pode ser causada por lesões no tórax Atividade física intensa Trabalho que exige esforço físico Certos tipos de artrite Infecção respiratória Esforço devido a tosse intensa Infecção depois de uma operação Ou causada pela administração de medicamentos intravenosos Gases podem causar dor no osso no meio do tórax? Na realidade, gases podem causar dor no peito e não propriamente no osso no meio do tórax Isso não significa que a pessoa tenha gases no peito A dor torácica nesses casos é uma dor reflexa Ou seja, tem origem no intestino, mas é sentida no tórax Quando a dor no peito é causada por gases Localiza-se abaixo das costelas ou no meio do peito E geralmente piora com os movimentos Também é comum haver dor abdominal Inchaço abdominal e flatulência Como aliviar a dor no osso no meio do tórax? No caso da costocondrite A dor no externo normalmente desaparece espontaneamente Depois de poucos dias ou algumas semanas Contudo, algumas pessoas podem continuar sentindo dor no osso no meio do tórax durante meses O tratamento da costocondrite tem como principal objetivo aliviar a dor no peito Para isso, recomenda-se Aplicar compressas frias e quentes no tórax Evitar movimentos e atividades que agravam a dor torácica Tomar analgésicos, ibuprofeno, paracetamol e entre outros Se as dores no meio do peito forem intensas Podem ser necessários analgésicos mais fortes A fisioterapia também pode ser útil no alívio da dor e no controle da inflamação O que mais pode causar dor no osso no meio do tórax? É importante diferenciar a dor no osso externo da dor no peito Se a pessoa tiver costocondrite Ela sentirá dor na palpação da região em que as cartilagens costais se ligam ao externo Ou seja, no centro do tórax Os pacientes normalmente dizem que estão com dor no osso do peito Ou dor no osso do meio do tórax Já a dor no peito pode ter várias causas Nesses casos, a dor não localiza-se propriamente no osso externo Mas é sentida de forma difusa no peito e porção superior do abdômen Qualquer órgão tecido no peito pode ser a fonte da dor torácica Incluindo coração, pulmões, esôfago, músculos, costelas, tendões ou nervos A dor também pode se espalhar para o peito a partir do pescoço, do abdômen e das costas Quais as possíveis causas de dor no peito? Problemas cardiovasculares Angina ou infarto O sintoma mais comum é a dor no peito Que pode ser sentida de forma opressiva ou constritiva Ou ainda com uma sensação de pressão no peito A dor pode irradiar para o braço, ombro, mandíbula ou costas Ruptura da parede da aorta Grande vaso sanguíneo que transporta o sangue do coração para o resto do corpo Causa dor súbita e intensa no peito e na parte superior das costas Pericardite Inflamação do pericárdio, membrana fina que envolve o coração Causa dor no meio do peito Problemas respiratórios Coágulo de sangue no pulmão Embolia pulmonar Colapso do pulmão Pneumotórax Pneumonia Causa dor no peito ou aguda que geralmente piora quando a pessoa tosse ou respira fundo Inflamação da pleura Pleurite Membrana que recobre os pulmões Pode causar dor no peito, geralmente aguda e que piora ao tossir ou respirar fundo Problemas digestivos Espasmos ou estreitamento do esôfago Cálculos biliares Causam dor que piora após uma refeição, geralmente gordurosa Acidez gástrica ou refluxo gastroesofágico Úlcera gástrica ou gastrite Outras causas de dor no peito Ataque de pânico Um ataque de ansiedade pode causar dor no peito que geralmente vem acompanhada de aumento da frequência respiratória Herpes zóster Cobreiro Causa dor aguda com formigamento em apenas um lado do peito Numa faixa que vai do tórax às costas Acompanhada de erupções cutâneas na região Inchaço dos músculos e tendões localizados entre as costas Procure atendimento médico com urgência se De repente sentir uma dor opressiva e esmagadora Com compressão ou pressão no peito A dor no peito se espalhar para a mandíbula Braço esquerdo ou costas Entre as escápulas Tiver dor no peito acompanhada de náusea, tontura, transpiração, aumento da frequência cardíaca ou dificuldade respiratória Sabe que tem angina e o desconforto no peito é causado por uma atividade leve e repentinamente se torna mais intensa ou dura mais que o normal Os sintomas de angina ocorrem em repouso Sentir uma súbita e aguda dor no peito e dificuldade para respirar Especialmente após uma longa viagem Um período prolongado de imobilização ou uma permanência longa na cama Como após uma cirurgia Se uma perna estiver inchada ou mais inchada que a outra Pode ser um pedaço de um coágulo sanguíneo que se desprendeu da perna e chegou aos pulmões Tiver dor no peito e já teve ataque cardíaco ou embolia pulmonar Tiver febre ou tosse com catarro verde e amarelado Tiver fortes dores no peito que não desaparecem Estiver tendo dificuldade para engolir A dor no peito durar mais de 3 a 5 dias Em caso de dor no osso do meio do tórax ou dor no peito Consulta um médico clínico geral ou médico de família para uma avaliação Gostou das informações? Se você gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde